Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao canal do Aki, eu estou trazendo hoje para vocês Hard Into Time aqui Que é um jogo muito legal, galera, antes de mais nada eu quero contar para vocês que esse vídeo está sendo patrocinado, tá? Vou deixar o link aqui na descrição caso você se interesse pelo jogo Isso aqui, galera, é um jogo de achar coisas, tá? Eu confesso que eu não me lembro os nomes agora, existem uns jogos antigos que vinham às vezes no jornal, coisas desse tipo Você tinha que achar os personagens, por exemplo, onde está o Wally, coisas desse tipo, certo? Isso aqui meio que imita isso, só que na passagem do tempo O que é legal, você começa lá na era dos dinossauros e tudo mais e vai evoluindo com o tempo cada fase que existe, tá? Além disso, existe um editor de mapas onde você pode criar seu mapa e tentar encontrar as coisas dentro do seu mapa O jogo, ele traz uma diversificação, ele traz bastante coisa diferente e ele é difícil, galera Ele é muito difícil, tá? Vamos lá, vamos jogar um pouquinho o modo história para vocês entenderem o que eu estou falando Primeira coisa, nós temos que começar na Idade da Pedra, não tem muito o que a gente possa fazer quanto a isso, né? Depois a gente vai liberando as outras eras, tá vendo? Então, a gente vai para o Egito, depois para a Idade Média E por isso que o jogo chama-se Riding Through Times Melhor falando assim Vamos lá, vamos jogar Perfeito, então aqui a primeira missão, missão simples, né? Missão bem tranquila, missão fácil Então, ataque do dinossauro, que é a nossa cena aqui O nome desse mapa, chama-se ataque do dinossauro Nós temos que achar a carne, tá? Não é boa deixar a carne lá fora Então, é a primeira dica que ele dá Então, a carne tem que estar dentro de alguma coisa Só tem aqui e aqui, né? Bom, a carne está aqui, perfeito Eu sei porque eu já tinha jogado Então, sei onde são esses itens, tá? A lança Pegue a lança e ajude-os Então, os povos aqui estão atacando e tal Então, provavelmente a lança está no chão, né? Você já sabia que estava ali E depois o ovo Talvez seja por isso que ele esteja tão bravo, tá? Essa dica não ajudou muito, de verdade Mas, ok Passamos a nossa missão Vamos para a próxima fase Galera, a coisa vai ficando cada vez mais difícil Essa missão aqui, tá? É porque também eu já vi ela Essa aqui é muito difícil Achar a flecha aqui é extremamente difícil Vamos lá Vamos para as dicas Ok Peguei as frutas, mas cadê minha faca? Ou seja, está perto de onde tem fruta Bom, o único lugar que tem fruta nesse mapa é aqui E a faca está aqui Bom, pronto Ok O rato não lembra onde está Então, a gente vai ter que achar ele Os caçadores estão lá fora Finalmente poderei escapar Então, ele deve estar dentro de alguma coisa, né? Vamos ver Aqui tem rato? Não Aqui tem rato Ok Ah, eu juro que eu não sabia onde estava o rato Galera Descobri agora Foi muito difícil cortar lenha com isso Então, está perto de alguma árvore, certo? Então, aqui Ok Ok Foi muito difícil Estava perto da lenha também, né? Ok Muito difícil cortar lenha E não madeira Então, eu interpretei errado Ok Depois a flecha Ah não Alguém matou a árvore Alguém matou a árvore Ou seja, está em alguma dessas árvores Pô, a flecha eu sei onde está Eu sei que ela está aqui Mas é muito difícil, galera É muito difícil Agora nós vamos para uma missão que eu não joguei, tá? Essa missão aqui eu não joguei Então, a gente vai ter que achar as coisas dela E repara como o cenário vai ficando carregado E como vai ficando cheio de coisas, né? Hum... Eu tenho que achar Vamos concentrar Vamos tentar achar o lobo Esse lobo aqui está aqui, olha só Está aqui Não precisou procurar muito E a menininha deve estar por aqui, né? Porque você trouxe armas Essa reunião é pacífica Ou seja, só ela tem armas Esse cara aqui tem armas Mas não é ele que eu estou procurando Aqui, perfeito A menina de armas Uma ferramenta simples de cozinha Então vai estar dentro Vai estar perto da cozinha? Vou abrir esses negócios Só para ver o que tem Aqui, esse negócio aqui Eu sabia que a gente estava procurando É o coisinho aqui Aqui dentro Não Aqui Não Aqui Talvez Não O carinha ali dentro Está procurando Na verdade estou Então, ok Cara, onde está essa faca? Vocês estão vendo, galera? Aposto que vocês estão rindo Para caramba de mim Já devem ter achado Aí, falaram Uaca, seu animal Está ali Vamos pular Vamos pular a faca, vai Depois a gente procura Ele gosta muito de fruta Ou seja, está perto das frutas As frutas estão aqui Uau Olha isso, galera Olha isso Ah, dá para dar zoom Isso é bom Isso é bom Ok Dá para dar zoom Acabei de descobrir Ele é muito bom Escondendo os arbustos Ou seja, está no meio dos arbustos Ou God Onde tem arbustos Aqui tem arbustos Aqui tem arbustos Aqui também tem arbustos Uau Ele é muito Não, não é ele Eu pensei que era Mas ok Não é Hello there Cadê? Cadê esse cara? Ele deveria estar no meio dos arbustos Galera Achei a faca Essa é bem difícil Ainda estou procurando o camaleão Ainda não achei ele Galera Sem querer eu achei a banana aqui Ok Nada de camaleão ainda Galera Não é esse aqui, certo? O único outro cara que eu achei é esse aqui Espero que seja ele Pior que não é Ah, eu posso tentar abrir os arbustos Pode ser que ele esteja no meio dos arbustos Ah Ah Tem essa possibilidade Então vamos continuar procurando aqui, né galera Galera Achei isso aqui Essa cabeça aqui Essa caveirinha Nada de camaleão ainda Aposto que vocês devem estar rindo infinito aí de vida Meu Deus do céu Olha onde isso aqui estava Uau Ok galera Mais uma missão Vamos para a próxima Bora aí Bora aí Agora Juntos Vamos lá Vamos começar pelo carinha aqui Há um traidor entre a gente What? Traidor? Há um traidor? O que isso quer dizer? Você? Não Ele está sem roupa Ele está sem a parte de cima Por que traidor? Poderia ser traição aqui nesse lugar Uau O mapa é gigantesco Eu 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 sinceramente não entendo Por que que Será que ele está fazendo alguma Ação de traição? Alguma coisa assim Esse cara aqui? Não Hum Esse também não Não tenho a mínima ideia galera Por que traidor? Há um traidor entre a gente Não Não faz muito sentido Com o cenário Para mim Hum Ok Vamos para as frutas Depois a gente acha ele Para variar Já desisti de um Isso parece uma pedra para você? Bom Então eles colocaram No meio das pedras É isso? O problema é que tem pedra Em tudo quanto é lugar Aqui tem algum lugar sendo colocado Pedra? Tem aqui Há um Deveria estar por aqui Certo? Você está reclamando de pedra Os lugares que estão colocados Pedras É essa região Aqui Hum Não sei Aqui talvez Aqui Perfeito Ok Pedrinha Essas pedras são minha casa Não toque nelas Eu Até onde eu me lembro Tá O dinossauro pode estar nessas esculturas Aqui Ok Perfeito Essas pedras são minha casa Não toque nelas Oh my God Tem mais outro dinossauro? Eu tenho que abrir todos aqui O cara desenhou um celular ali? Eu engano meu O cara é o cara mais revolucionário que existe Aqui talvez? Também não Aqui Acho que a gente não vai achar Esse dinossauro nunca Tem alguma outra pedra que eu posso clicar e destruir dessa forma? Não que eu esteja vendo Agora Vamos para a próxima coisa Então você sempre foi um brilhante Foi brilhante Como um diamante Isso não me ajuda Brilhante como um diamante Perto dessas coisas aqui? Será? Maybe Maybe Tem um camaleão aqui Será que serve um camaleão agora? Isso aqui Prefiro treinar em casa Treinar em casa Onde estão as casas aqui? As casas estão aqui Aqui Perfeito Não Não é? Tem que estar em pé Deitado não vale Talvez esse Ok Aqui você Perfeito Achei Vou revelar essas casas aqui Já que tem pessoas aqui dentro Bom saber Porque a galinha consegue atravessar a rua E eu não Atravessar a rua Tem uma rua aqui É a única rua que eu vejo Perfeito Ok Que era a única coisa que poderia ser rua Então isso estava fácil O ovo não cai longe da árvore What? O ovo não cai longe da árvore What? Esse ovo está perto de uma árvore Então Legal Ainda bem que tem poucas árvores nessa Nessa Nesse mapa Nesse cenário Você não é o cara que eu estou procurando Galera Deixa eu achar essas outras coisas aqui Eu já volto Galera Achei Isso aqui Falou do iglu Eu estava procurando o iglu Achei Então essa dica aqui fez sentido Agora as outras galera Uau Já se passaram Sei lá Uns 5 minutos Que eu estou procurando E ainda não achei as outras Mas vamos lá Vai dar certo Vai dar certo Galera Achei um Dinossauro aqui escondido Imagino ele que seja esse Perfeito Essas pedras são minha casa Então Ok Achei Essa outra pedra aqui Então você sempre foi brilhante Então você sempre foi brilhante como um diamante Ok Aqui Perfeito Estamos indo lá Agora a gente chega Achei um ovo aqui também galera Está vendo Eu estava olhando esse passarinho aqui Mas não vi nada Passarinho Estou mandando bem para caramba Daí eu olhei esse aqui E vi que ele tinha ovo Comecei a olhar ao redor Achei esse aqui Perfeito Até agora está fazendo sentido Eu só não achei Nenhum dinossauro Que esteja comendo Para eu achar essa banana Está vendo Ele está ali dizendo Precisa de mais comida Do que uma simples banana E eu não estou achando isso Vamos procurar Bom galera Achei o traidor entre a gente Está vendo Está aqui Só falta a banana Uau galera Olha onde estava a banana No prato de comida Dos Dos Elefantes aqui Dos mamuts Uau Olá Deus do céu É muito difícil Uau Zoológico Olha o tamanho desse mapa Meu Deus Vou sair clicando em tudo aqui Acho que vai dar certo Vamos lá Vamos com esse aqui Não somos tão diferentes Sabe É De fato não é Já te achei Eu consigo voar Então você vai estar No lugar dos voadores No lugar dos voadores Está aqui Cadê esse camaleão? Meu Deus Eu sou muito ruim Para identificar verde Aqui Uau Ele escapou Bloquei Bloquei A área Ele escapou Bloquei A área O que? Eu acho que isso não quer dizer muito Vamos para o próximo Resultado de uma união Esperada Inesperada É isso? União inesperada Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tem algum Tem dois bichos aqui Inesperadamente dando certo Vocês dois talvez Aqui um alvinho Ok São de cores diferentes São de cores diferentes Na verdade Não são de cores diferentes São espécies diferentes Então era Para mim era o que fazia sentido Groque está atrasado Para o ensaio Alguém terá que ir buscar a máscara Será que alguma dessas Não me parece Ensaio Deus do céu Que está atrasado Para o ensaio Isso aqui não quer dizer muito Vamos para as próximas Prefiro viver nas sombras Nas sombras Nas sombras Então vai estar debaixo De alguma coisinha dessa Aqui talvez Não Ali tem sombra Mas não está lá Pelo menos eu acho Que não está Meu Deus Coisa verde de novo Eu sou muito ruim Em pegar coisas verdes De verdade Em achar coisas verdes Não tenho a mínima ideia Esse cara aqui pode ser esse? Não A roupa é diferente Vocês estão atrasados Para o ensaio Alguém tem que ir buscar a máscara Não tenho a mínima ideia Prefiro viver na sombra Esse cara está debaixo De algum palanquezinho Assim Imagino eu Ou em alguma outra coisa Que faça só Ok Perfeito Ok Já achei Ele acha que é muito bom No esconde-esconde Improvável Ou seja Ele está tentando se esconder Mas não está conseguindo Uou Galera Olha onde ele escapou Bloquei a área Olha onde esse cara está Sério Essa aqui A dica não faz sentido nenhum Assim De verdade Não faz sentido nenhum Ele acha que é muito bom No esconde-esconde Mas é improvável Quem está brincando De esconde-esconde Não tenho certeza Provavelmente ele vai estar Tentando se esconder Mas falhando Falhando miseravelmente O problema é que eu não vejo Ninguém tentando se esconder Aqui Por enquanto não Pelo menos Vamos para a próxima Um Parece que um intruso Deixou um rastro Um intruso Será que vai estar aos redores? Não que eu tenha visto Imbediatamente Aqui O cara do esconde-esconde Aqui A pegada O intruso Porque está no Coisa diferente Ok 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 Estamos indo Galera Estamos aquecendo Espera Para que serve Essa torre 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 Você está olhando Algum palanque Desse Não Aparentemente Não O que poderia ser Considerado Torre Também Aqui Hello There Vem com o machado Junto de graça Onde estão as ferramentas Que isso aqui Não tem nada Onde estão as ferramentas Galera Onde estão as ferramentas Aqui Talvez Não me parece Alguém se atrasou Esqueceu a máscara Bola em bragas Mas aqui Não me parece Isso aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem Tem que procurar Isso aqui Vem com o machado Junto E é de graça Aqui já teve Alguma coisa Aqui já teve Alguma coisa Que é a pegada Imagina eu Que não vai ter outra Então assim Estou chutando Galera Não tenho certeza Quero deixar isso claro Esse cara está aqui Tentando se equilibrar Vem com o machado Junto De graça Don't know Deixa eu continuar procurando Já volto Galera Um segundo Galera Sem querer Eu achei a máscara O cara se atrasou E não chegou Mas assim Achei Completamente sem querer Eu cliquei ali Sem querer Para vocês terem ideia Nem queria clicar E eu vi a máscara Então está aqui a máscara E agora eu tenho que achar o machado Ok Vamos lá Vamos fazer Bom galera Isso aqui foi fácil Ok Eles não tem um chifre Mas ainda podemos ser amigos Está aqui Vamos ver isso aqui Parece que essa vai ser A bola vencedora Então Em algum lugar Com bolas Onde eles estão jogando Onde eles estão jogando Aqui talvez Não Aqui Não Maybe Não Ok Aqui talvez Vem com o machado junto Não tem nada a ver Cadê o machado Onde ele é O que é Isso aqui deve ser Alguma tradução errada Não é possível Se vocês entenderam a dica Deixem aí nos comentários Porque eu perdi Completamente essa dica Vem com o machado Junto de graça What? Ah o machado Aqui no meio do crânio É isso Ah ok Então assim Não tem dica Você tem que achar É isso Simplesmente Ache e pronto Porque assim Não fez sentido Pra mim não Nenhum Nenhum sentido Tem que achar uma bolinha Dessas aqui Não né Aparentemente não Ok Ah Bola vencedora É essa Perfeito Achei as bolas aqui Ok Ok Agora entendo Por que aquele cara Teve dor de estômago Não quer dizer muito Também Agora entendo Por que aquele cara Teve dor de estômago Quer dizer Que isso aqui Tá na comida De alguma forma Isso aqui Perfeito Foi boa Boa dica A última flor A última flor A sobreviver A era do gelo Então tá no lugar de gelo Deve tá por aqui A última flor A sobreviver Na era Do gelo Não consigo ver Nas árvores Talvez I don't know Vamos pra outra Nada melhor que uma sopa De castanha Ao chegar em casa Depois do trabalho Então o cara Tá chegando Em casa Em casa né Então tem que ser Dentro das casas Aqui Um potezinho Assim que a gente quer Esse pote Perfeito E agora Caçador 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 Vira caça Então quem tá caçando Aqui Vamos ver Aqui Aqui tá caçando Né Caçador Eu acho que estão caçando Aqui certo Certo Encaçar você Escondido Aqui Ok Perfeito Então Menos um Mexa com o touro E levará chifradas Touro Touro Você aqui Ok Perfeito Então Achamos Aqui são Touros Não é a melhor maneira De colher Abustos de frutas Então vamos achar Frutas No mapa Já tô procurando ovo Não né Não dessa vez Aqui não parece ter frutas Aqui também não parece ter frutas Aqui tem frutas Não é a melhor maneira Então Ok Perfeito Ele gosta de lugares Altos e quentes Lá vai eu procurar O camaleão de novo Lugares Altos E quentes Sabe que ele tá em cima De alguma coisa assim Não Ele vai tá num lugar Lugar alto e quente I don't know Tenho a mínima ideia O que poderia ser Vamos abrir essas coisas aqui já Porque com certeza Vai ter alguma coisa aí dentro Que eu vou precisar Procurar Vamos pular isso aqui galera Assim Eu sou péssimo Pra achar essas coisas verdes Não tá aí Os animais do norte São grandes demais Para essa armadilha Então ele tá no sul Sul aqui Por aqui Não Ele vai tá no norte né Ele tá falando Os animais do norte São grandes demais Vai tá por aqui né Tipo ele testou o negócio E descobriu Que não vai funcionar Acho que é isso Não achei de cara Isso aqui é o que eu tô procurando Não né Nada aqui dentro também Imediatamente que eu estou procurando Vamos pular isso também Vamos pular isso também Eu fiz essa estátua Para que ele não se sinta mais sozinho Alguém assim Aqui é o menininho Achei Perfeito Completamente sem querer Mas achei Não era o que eu tava procurando Mas ok Para que ele não se sinta mais sozinho Quem tá se sentindo sozinho aqui Acho que eu tô procurando uma flor Certo Achei As coisas que eu tô procurando Eu não acho Mas o que eu não estou procurando Tá tranquilo A gente acha Será que eu tô procurando Alguma lança Não né Tô procurando um arco Esse arco aqui Um caçador do sul Sumiu E foi visto pela última vez Indo atrás dos gigantes verdes Gigantes verdes Gigantes verdes É os do norte Não Então no norte Vai tá essa outra aqui mesmo Em algum lugar por aqui Por isso que eles fizeram Um monte de graminha Assim ó Se confunde pra caramba Pra achar E No sul Provavelmente Vou achar esse arco Em algum lugar Tenho a mínima ideia Onde Mas o cara tava atrás Dos gigantes verdes Atrás desses caras aqui Hum I don't know Vamos procurar galera Bom Sem querer eu achei o ovo Não tava procurando Mas tá aqui Foi bem a hora Que eu fiz o corte Vocês viram da galera Então Sorry Galera Sem querer eu achei a máscara Aqui também Também não tava procurando ela O bom de procurar As outras coisas é isso Sem querer você acha Outras coisas Deixa eu continuar Procurando Armadilha aqui Bom galera Achei isso aqui também É por isso que ele voltou Machucado de bola Um monte de bola Aqui ao redor Então a dica faz sentido também Eu gosto muito das dicas De verdade Acho que as dicas No geral São boas Com exceção dessa Não Cadê Nem me lembro Teve uma dica aí Que foi horrível Uau galera Sem dar zoom Eu nunca ia achar esse arco Aqui Para onde ele tá Uau Uau Vamos tentar achar Esse outro aqui Os animais do norte São grandes demais Para essa armadilha Ok Animais grandes demais Imagino eu que seja esse Vamos ver Vamos achar aqui Uau galera Olha isso Não queria achar isso aqui Meu Deus do céu Vamos pro próximo Galera Olha isso aqui Eu passei por esse lugar Aqui umas 15 vezes Mas só agora eu passei com o zoom E finalmente achei Yeah Ele gosta de locais Altos e quentes Tem a mínima ideia Por que é quente Mas alto é Ok Tá aqui Yeah Qual que seria a próxima missão Vamos só dar uma olhada nela Ok Viemos pro Egito Galera Galera Eu vou encerrar esse episódio aqui Eu realmente acho Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pedindo por mais episódios Mesmo que não seja patrocinado Gostei bastante do jogo Acho que é um belo jogo Pra gente jogar Inclusive em lives Tá Meu nome é o Waka Mas compartilha vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau